Fala galera tudo bem com vocês, eu tenho aqui para fazer um vídeo do canal, hoje eu vou puxar o teste de jogo, vou desacelerar metade daqui, eu já vou jogar, isso é isso, eu vou instalar dois joguinhos de sandbox, para lançar, isso daqui ó, vocês tem aqui ó, Meloncraft, Reddod, Playground, Reddod, Monstros, Cresce aqui ó, Pá, é um pregão, e aí muitas den da o tu É tipo um mod É tipo um mod É tipo um mod Eu gostaria de uma coisa muito legal aqui É tipo um mod 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 É tipo um mod